É a noite de uma mochilhar, uma paixão do bar Com o nosso carambenho, uma rosada cheia pra de mar E esse banho da água, a ponce é rio da noite, mandou pra avisar É a noite de uma mochila, uma paixão do bar É a noite de uma mochila, uma paixão do bar E tem um sonho por uma cunhada, um coriado, andou esperando como voltar E tem um sonho por uma cunhada, um coriado, andou esperando como voltar Ai, eu gosto muito de saudade, oi, eu também quero caminhar Ai, eu gosto muito de saudade, oi, eu também quero caminhar Quando ele me escragar, você vem uma roça de cheio pra girar O que foi a água, a fonte se é e muda, tudo de fato me avançar É noite de rua cheia, uma paixão de voar É noite de rua cheia, uma paixão de voar Quando ele me escragar, você vem uma roça de cheio pra girar O que foi a água, a fonte se é e muda, tudo de fato me avançar É noite de rua cheia, uma paixão de voar É noite de rua cheia, uma paixão de voar Eu quero esse salão, uma criada coleada, na religião de voar Eu quero esse salão, uma criada coleada, na religião de voar Ai, eu gosto muito saudade, oi, eu também quero caminhar Ai, eu gosto muito saudade